Bom dia, pessoal. Olha só o que chegou agora pra mim. Meu celular novo. O meu tava travando, tava dando problema, aí eu comprei esse aqui pra mim poder gravar, ficar melhor. Depois eu mostro pra vocês como que ele é. Bom dia, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês, compartilhar com vocês o celular novo que eu comprei. Eu vou abrir ele agora e vou mostrar pra vocês. Eu comprei que eu tava precisando mesmo de um bolo. Eu dei bem embaladinho, ó. Aqui, ó. Tá lacradinho. Tá lacradinho. Vou dar uma pausinha aqui pra tirar ele da caixa. Olha só ele aqui, ó. Que bonito. Ele veio com um carregador. Tá vendo? A marca dele é Xiaomi Redmi, né? O modelo dele é Note 10 Pro. A câmera dele é uma câmera frontal de 16 megapixels e quatro câmeras traseiras que ele tem. Um de 108 megapixels e um de 8, um de 8 e um de 5 e um de 2. Ele tem memória de 128 megabytes. Ele custou 178 reais. Não. É 1.078 reais que ele custou. Na linha Express que eu comprei. Ele demorou um mês pra chegar. E eu paguei de, pra tirar ele lá da alfândica, 168 reais de taxa. A esse aqui, ó. Deixa eu tirar esse papel dele aqui, esse plástico. Ele é bem grande, ele. Aí, agora eu vou comprar uma capinha pra ele e uma película. Pra poder evitar decair no chão e quebrar. Olha só a câmera dele atrás, ó. E na frente. Aí, eu comprei ele pra poder eu gravar vídeo melhor, né. Que a câmera dele é boa. O meu já tava, a câmera é bem fraca já. Eu já tinha ele uns 5 anos mais ou menos. Aí, eu comprei esse aqui pra poder me ajudar no meu trabalho. Aí, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal. Dá o joinha e façam comentário. Assim, falando o que vocês acharam. Bom dia e fica com Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amém. Meu Deus. Meu Deus.